Galera, que vitória insana da Fúria pra cima da nave ontem. Inclusive, esse vídeo normalmente eu trago o resumo do dia, né? Com os jogos que aconteceram, no caso a gente teve Herói contra a Spirit. Mas esse vídeo merece uma exclusividade da partida da Fúria contra a nave. Vou mostrar aqui pra vocês todos os highlights, todos os momentos da vitória e da Fúria. Se faltou algum que eu deixei aqui passar, galera, manda aí nos comentários. Mas, cara, foi demais, foi uma festa linda, foi mágico e a Fúria tá na semifinal do Major do Brasil. Tá quase lá, galera, mais duas MD-13 e consegue o título de Major, que a gente não ganha desde 2016, né, galera? Faz muito tempo. Inclusive, chegar na semifinal de Major, desde 2019 não tínhamos um time brasileiro que chegava. Faz mais de três anos, porque foi no início de 2019, foi no primeiro Major daquele ano. Então, galera, vem comigo pro vídeo aqui. Não se esqueça de deixar o like, que é muito importante pra apoiar o conteúdo, apoiar o canal. E também se inscreva pra continuar acompanhando os resumos diários aqui do Major e todos os conteúdos que vêm a seguir. Tamo junto? Vamos nessa! Vamos que vamos, galera! Começando aqui com a Nucky, que foi o pique da nave e a Fúria deixou escapar esse mapa aqui nos detalhes, né? Alguns rounds bem de vacilo deles. É praticamente, né, galera? Como se tivesse ganho três mapas da série, porque esse aqui era pra descido da Fúria também. Vamos lá. Ai! Mandou bem aí o Sandayang, velho. E aí, cavou, né? Aí, cavou, galera. Aí, cavou, velho. Olha lá, ó, o pessoal botando o dedo do meio pra ele. Aí, não dá pra ficar bravo também depois que o cara devolve, né, galera? Mas aí, cavou, mano. O Simple, inclusive, pra quem tanto fez, pouco jogou, né, galera? Pouco jogou. Isso é louco. Cacerato, inclusive, jogando demais. E o Yuri também, galera. O Yuri, na minha opinião, é o MVP da série, junto com o Drop. E se a Fúria continuar nessa sequência, o Yuri vai ser o MVP do mesmo, galera. Vai ser. Ai, pegou a infra, velho. Fodeu. Bom clutch do Bit também. A gente teve mais highlights da... Nave, Nanaki, porque ganharam também, né, galera? Mas tá bem dividido aqui. E depois dos dois outros mapas, é só a Fúria, mano. Esse aqui foi um round vacilo, né? Cara, aqui precisava ter acalmado, né, galera? Aqui faltou acalmar, velho. Já tinham matado três. Aproveita a vantagem. Esse round aqui foi o que fez a nave voltar pro game, né, galera? Sem esse round, eu duvido que a nave fizesse cinco nesse half, tá ligado? Quase, mano, quase. O White malucão, velho. Descendo o terra igual um maluco. E aí, P9 do Perfecto aí, velho. Ele mandou bem nesse round, velho. Mandou bem pra caralho, velho. Salvou a nave ali, né, mano? Salvou. Salvado. Nossa, eu jurei que o... Clark ia matar o Beat, velho. Toma, então. Beatzão ali, mandando bem. E aí, a gente começa o comeback da FURIA, se eu não me engano, nesse round aqui, né, galera? Na NUC. Acho que é. Cacerato, velho. É isso mesmo. Yuri marotadinho ali. Vai fazer o crime depois. E, galera... A FURIA só não pode entrar de salto alto contra os outros times, né? Porque agora, a FURIA é literalmente o melhor time do campeonato. Tá ligado? Sobrou o Herói, que sobrou o Maus, sobrou o Outsiders. Não são times ruins, mas a FURIA é o melhor time do campeonato. Então, cara... Entra na seriedade... Que vai dar pra buscar o Tízulo, velho. O Cacerato lá fora. Mano, nunca! Como que alguém vai imaginar o Cacerato lá fora, velho? Depois dos caras terem dominado, entre aspas, o Bombe A, velho. Caralho, mano. E do 13x8 pro 13x13, né? Aliás, a FURIA virou. 14x13 esse round aqui. Foi brilhante do drop também. Caralho, velho. Perfeito! 1x1! Swung! E ele dropou! 3 kills do safe e 2 do drop. Que round, mano. Que round. Mas aqui a gente vê que essa torcida fazendo barulho aí. E olha a cara do Simple aqui, velho. Olha a cara do Simple. Tá em choque, Simple. Mano, não dá pra ouvir o jogo direito, velho. Não dá, velho. Não dá, mano. É muito barulho. Aí foi o round doido também, né, mano? Furia está aqui. As pistolas estão se crenando. Furia está começando a perceber que esse é tão fora da mão. Eles estão perdendo o controle. Eles não estão em controle. Ah, e foi o round doido, velho. Perdei esse ali, foi foda. A caverna é boa, mas Furia pode voar. Navi realmente precisa de uma abertura. Eles precisam de espaço dentro do site. E é arte para ganhar o primeiro engajamento. Tuck Dinn, ele está morto depois de 1. 4x4, como o cara dentro do site. Caralho, mano. Nossa, mano. Isso foi muito no detalhe, velho. Dupla Yurato em ação. Cara, se a nave tivesse um kit, tinha dado ruim, velho. Um kitzinho ali, já era, velho. E a intenção de gravar o vídeo também, galera. Mencionar para vocês, bom round do drop ali. A intenção de gravar esse vídeo exclusivo da Furia é o pessoal que vai vir no futuro, né, galera? Que não conseguiu acompanhar esse jogo. Que não assistia CS ainda, para poder conferir tudo o que rolou na partida. Aqui, rolou uma entregadinha da nave, né, mano? Aqui eles entraram em choque, né, galera? Cê tá maluco, mano. É falha de comunicação da nave. O Sam Dayang tinha o Yuri preso lá na janela, no portão. Era só o pessoal ter defusado, velho. Era só ter ficado marcando, tá ligado? Vacilos aí, velho. O Sam Dayang vai rodar, hein? Escuta o que eu tô falando. Não jogou mal ontem, mas... Não tá encaixando nesse time da nave, não. Olha aí, ó. Olha ele fazendo besteira de novo. Vocês viram? É o que eu falo pra vocês, galera. Esse rapaz vai rodar. Simbo ainda salvou o round, mas... Sam Dayang vai... Não vai ficar no time, não, galera. Não sei quem a nave pega, mas... Olha o Art, velho. E que isso, velho. E tipo, no round seguinte, tá ligado? Tá em choque, Simbo. Quatro kills do Art, velho. Soltaram a colher do Homem. Nossa, velho. Um de HP, velho. Aqui foi no detalhe também, mano. Um de HP. All of that, like a Panther, as he's around along side. Bit just won't give him the fight. Kacerato stalks his prey. On the bomb, it's a stick. Oh, Bit! Oh, damn it! Foi quase, velho. Foi quase. Boa tentativa do Kacerato. Deu a cun de vida é hard, mano. Furia. Almost realizing. O Art was just about to rotate, but now they're gonna know. Yeah. O Art is starting to make his way over. but he's got the rear. Kacerato holding the line. Tem um desconexion, né? Sem trade, sem nada. Belo round do Kacerato, velho. Belo round. Eu tava com medo dessa anciente aí, galera. Eu não sabia se ia dar bom, não, cara. No caso, antes da partida começar, né? Quando começou, deu pra ver que sim. Oh! Perfecto throwing it into the clutch, but his teammates gone. 1x2, Kacerato and R. The two experienced boys to beat. Oh! And Perfecto has found the first. He doesn't know. I don't know about him. He doesn't know. I don't know about him. He doesn't know about him. He doesn't know about him. He's driving. Just a little late. Hemenagenzinho aí, último mapa, né? 2x16x10 aí pra FURIA. Cara, foi insano, mano. Muito legal. Cara, olha... Mano, é muito detalhe esse jogo, cara. Olha esse defuse. É muito detalhe, mano. Que insanidade, velho. Muito da hora. Nossa! Caralho, velho. Yuri. Yuri é muito bom, cara. Na moral, velho. O Yuri é muito bom, velho. Caramba. Que isso? Olha o Kito aí, velho. Jogador da Big. Por que fizeram o cabeção do Kito? Que loucura, velho. Fizeram o cabeção do Kito, velho. Nossa. Nossa, velho. Nossa, velho. Ó, ó, ó. Ó, tá suando, coitadinho, velho. Tá suando. Tá suando. Yuri de novo, velho. Não adianta, mano. Ó o TR aí, mano. Me engravida. Que isso, cara. Ou será que era uma TR? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mano, não dá pra ouvir nada, eu tenho certeza, cara. Eu duvido que ele chegaria naquela posição ali se eles tivessem ouvido o fogo no default, tá ligado? Olha aí, galera. O que tá escrito ali, velho? Chama só a mamãezinha, simple. Meu Deus. Galera passa dos limites, velho. Caramba. E o Cacerato, ele viu a sombrinha da ponta da Alpe ali, né, velho? E esse round aqui foi gigante do drop também, galera. Gigantesco esse round aqui. Que isso, bitch. Logo tu, Brutus. Que round foda, velho. Que round foda, mano. E esse palco tá lindo, velho. Um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, viu? E eu assisti muito campeonato de CS já, galera. Mais do que vocês podem imaginar. Que acabou, né? Ah, com o céu no nariz. Ai, tá meio gripado, galera. Cacerato! Ó a festa aí da torcida. Aí começou a virar real o sonho, né, galera? Começou a virar real. E a nave tá em choque. Ó, ganhei, velho. Ganhei no amiguinho, ganhei no amiguinho. Cê tá doido. Oh, eu sei. Isso aconteceu de novo no Nuke. Isso não pode acontecer de novo. E o FURIA precisa do herói. E o drop. Ele tá tentando me enxergar o cara. Aí nós vamos. Forged no fogo da FURIA Academy. E agora, completamente rato, come land time. Drop com 3. Simple, back in sporn. Quick, top. Cara, graças a Deus, né? Que o drop salvou esse round, mano. Que perder pras pistolinhas de novo ia ser foda, velho. Mais um clutch pra FURIA agora. Muito clutch, velho. Muita magia acontecendo, tá ligado? E aqui o Perfecto não tinha defuse. Ele vai embora. Mas, galera, eu não sei se não ia dar tempo, viu? A gente tem que agradecer, mano, o fato de que ele quis largar, velho. Por tipo aqui, mano. Já passou aqui o quê? 1 pra 2 segundos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não dá pra ver porque eles tiram a tela, velho. Eu não sei se o cara não tinha defuse. E, sinceramente, já deu aquela regada, né, mano? Segura ali, pô. Segura o defuse e vê o que dá depois, pô. Perdeu mesmo, né? Aí acabou, velho. Momento da vitória da FURIA. Que vitória histórica, galera. Fazia muito tempo... Cara, eu acho que desde 2016 a gente não elimina uma nave de um Major, tá ligado? Então, forte. Top demais. Mas olha como ficou bonito também. Vem agora pra finalizar o vídeo, né, galera? Olha como ficou bonito. Arena Geonesse aí, cheinha, lotada. Pô, brasileiro tem que fazer essa festa aí em todos os jogos. Não torcer pra time adversário. Mas tá lá presente, lotar arena. Porque é o que vai passar a imagem pro resto do mundo também, galera. Isso aí vai atrair mais eventos pra cá, tá ligado? Vamos supor que o investidor, vamos supor que a Blast esteja vendo aí o Major. Claro, a festa da FURIA tá lindíssima. Mas ela vai querer trazer um evento aqui com várias equipes? Vai saber, galera. Vai que seja as finais da Blast, que não tenha nenhuma equipe brasileira. Será que eles vão querer trazer, sabendo que quem sabe não vai lotar desse jeito? Vai ter muito lugar vazio? Isso que é um foda, galera. Então eu acho que a torcida que tá lá, mano, que comprou o ingresso pra ir pra arena, vai pra arena. Prestigia o evento, tá ligado? E aí nos intervalos, sai e vai pra FanFest. Nos intervalos de jogos, nos intervalos de mapa. Aí você faz o que você quiser, mano. Eu acho que os jogadores merecem uma arena cheia, tá ligado? E não ver lugares vazios e tudo mais. Essa é a minha opinião, pelo menos. Essa polêmica também que tá rolando aí da arena meio que vazia nos outros jogos. Mais tarde de hoje eu vou estar trazendo o jogo da Heroic, tá, galera? A gente tem o jogo da Fúria pra começar às 5h30. Porém, se atrasar o jogo da Outsiders e Maus, começa na sequência uns 30 minutos depois, mais ou menos, que acabar o primeiro jogo, no caso, né? Então fiquem ligados aí. E aí amanhã ou hoje de noite, madrugada, eu trago o vídeo da semifinal pra vocês também, beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.